A Apple e a Alphabet, empresa matriz da Google, divulgaram nesta terça-feira os resultados financeiros. E os lucros das duas gigantes da tecnologia foram enormes. As empresas atribuíram o resultado ao auge do comércio online, a serviços digitais e a crescente demanda por dispositivos. A Alphabet, líder da publicidade digital, reportou lucro de US$ 18,5 bilhões, com receitas que aumentaram consideravelmente graças à publicidade de pequenas e grandes empresas no YouTube e no buscador. Já a Apple informou que seus lucros quase dobraram e atingiram US$ 21,7 bilhões graças ao crescimento das vendas de iPhones e dos serviços digitais. Segundo a gigante californiana, as receitas com as vendas de iPhones dispararam em 50% e foi registrado um aumento de seus serviços com pagamentos digitais e música. Legenda Adriana Zanotto